Um carro de cor vermelha causou um acidente com uma motocicleta na manhã desta quarta-feira dia 22 na rodovia Honorino Moro e fugiu do local. A jovem que conduzia a moto contou que seguia no sentido elevado do Tedesco quando teve a preferencial cortada pelo veículo. Ela foi jogada no barranco. Socorrida a princípio por populares, ela foi encaminhada em seguida para o Maicé pelos bombeiros voluntários e caçador com ferimentos leves pelo corpo. O veículo não foi localizado.